Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mauro César discorda de vaias dos torcedores do Botafogo após empate. Patético. Com casa cheia, o Botafogo recebeu juventude na manhã deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do apoio da torcida, a equipe não conseguiu vencer, e ficou só no 1x1 no estádio Newton Santos. Após o apito final, parte dos botafogenses vaiaram, o que foi condenado por Mauro César Pereira. Mas Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, compra mansão de 14 milhões de reais no Rio. Veja fotos. Patético alguns botafogenses vaiando o time. Elenco formado durante o campeonato, que ainda está no começo. Não existe time montado instantaneamente. Festa antes do jogo sem apoio não ajuda. Seria a Fogo Mimimi? Escreveu o jornalista nas redes sociais. Mas com gol de Vini Júnior, Galvão Bueno narra gol do Hexa da seleção brasileira em palestra. Confira o juventude saiu na frente com gol de Pita, aos 19 minutos do segundo tempo, e o Botafogo chegou ao empate aos 38 minutos, de pênalti, com Diego Gonçalves. Até aqui, o alvinegro soma uma vitória, uma derrota e dois empates. Na próxima rodada, o time de Luiz Castro encara o Flamengo no próximo domingo.